Hoje vamos preparar um bolinho de limão. Delicioso, fofinho e super fácil de fazer. Você vai se impressionar com essa receita. Vem comigo até o final. Vamos começar juntando em um bol os ovos, o açúcar, o óleo e o suco de limão. Aqui eu estou utilizando 3 colheres de sopa do suco fresco de limão. Se você quiser um pouquinho mais ácido, pode adicionar um pouquinho mais. Misture muito bem com um fuê ou com uma batedeira, se você preferir, mas não é necessário. Em seguida, adicione a farinha de amêndoas, o farelo de aveia e misture novamente. Misture bem até atingir uma massa homogênea e bem lisa. Por último, adicionei uma colher de sopa de gergelim preto, ou se você preferir, também pode ser sementes de chia. E, por final, o fermento químico em pó. Misture muito bem. Depois de bem misturado, despeje em forminhas de sua preferência. Eu estou usando forminhas de mini pão de silicone, mas você também pode utilizar forminhas de cupcake. Leve para assar em um forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos. Antes de continuar a receita, lembre-se de curtir o vídeo, compartilhar com mais pessoas e deixe aqui embaixo o seu comentário de onde você está me assistindo. É muito importante para mim. Vamos seguir com a receita. Enquanto assa, prepare a cobertura de limão. Vamos misturar o açúcar impalpável, ou icing sugar, com um pouquinho de suco de limão. Vai adicionando o suco aos poucos e misturando até você atingir uma textura cremosa. Não deve ficar muito líquida e também não muito grossa. Assim que seus bolinhos assarem, coloque-os sobre uma grade e deixe esfriar por aproximadamente 10 a 15 minutos antes de desenformar. Desenformar, sirva com a cobertura e uma xícara de chá ou de café e se delicie. Espero que tenham gostado da receita de hoje. Lembre-se de curtir o vídeo e compartilhar. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijinhos da Pri! Tchau!